Aí mesmo, né? Ó, mal saiu com ônibus, a pessoa já cozinha. Ela não pode viajar na porta não, né, meu? Vai fazer o que, né? A gente vai fazer o que com ela? Como se o ônibus estivesse lotado. Tá vazio, hein? Fala aí, galera! Beleza? Matrix Game na área, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de OMC 2. Bom, galera, faz tempo que a gente não traz vídeo de OMC 2 aí. Devido a muitos bugs que tá aqui, galera, quando eu trago pra vocês algum vídeo de OMC. E a gente aqui tá com esse Neo Boost Mega 2006, beleza? Vou tá deixando o link aí na descrição do vídeo, o link para download. E também a gente tá no mapa Estrela d'Alva, feito aí pelo Júlio César, beleza? Os créditos vou tá deixando tudo na descrição do vídeo, galera. Eu espero que esse mapa que ele não trava tanto. Pelo que eu vi, eu vi alguns vídeos aí no YouTube. Ele parece um mapa bem levinho. Beleza? Então, vamos lá. Partiu viajar. Já vou te chamar aí um forte abraço pra todos os inscritos do canal. Muito obrigado mesmo. A gente já tá próximo aí a atingir a marca dos 10 mil inscritos, galera. Então, eu já vou agradecendo aí o apoio que todos vocês estão me dando aí no canal, beleza? Então, vamos fazer essa viagem aqui. Vamos tá selecionando aqui a linha, né? A linha que a gente vai fazer, galera, é a linha 1165. Que vamos interligar, vamos sair de Vila Nunes até o terminal João Almeida, beleza? Então, vamos aqui selecionar Vila Nunes. E vamos selecionar o letreiro. Já tá aqui, ó. 1165, terminal João Almeida. Vamos ver aqui. Ó, galera, como vocês podem ver, quando a gente liga aqui o... O contato de chave do ônibus, ó. O painel desliga aqui do bilhete único. Bem legal mesmo. O ônibus ficou ligado aqui por esse barulho todo aí, mas vamos dar partida aqui no busão. Aí, já tá o letreiro aí, galera. Ó, buguei. Já tá o letreiro aqui, galera. É tudo funcionando aí. A linha 1165, terminal João Almeida. Então, partiu. A gente tá com esse ônibus aqui com a skin da aviação Campo Belo, beleza? O ônibus 72912. Na vida real, galera, eu não cheguei a ver esse ônibus aqui na vida real ainda não. Eu moro a 20, 25 minutos dessa garagem aqui via São Campo Belo, mas eu ainda não presenciei. Então, vamos lá. A gente tá aqui com o G27. Vamos ver se dá certo. Eu peguei ele automático, galera, mas você tem a opção de pegar ele manual também, tá? Vamos lá. Entra aí, entra aí. Tem que encostar bem pertinho pra galera tá entrando, senão a galera não entra. Ó o trânsito que a gente fez ali, galera. A gente fez um trânsito aí. Então, vamos lá. Ó, já tem um busão encostando lá atrás. Opa, opa. Quase que eu fecho o carro aqui, coitado. Ó, já tem gente reclamando. A gente mal saiu. Ó. É bom bilidad. Óch. Tchau, tchau. Galera, eu tentei Eu tentei ativar a terceira porta Mas eu não consegui ativar a terceira porta Se alguém souber aí Puder me falar Deixa na descrição do vídeo aí Isso aí vai estar ajudando bastante É a terceira porta que eu não estou sabendo Como é que ativa ela Galera está reclamando de frio de noite Deixa eu ligar aqui o ar condicionado Vamos ver se eles param de reclamar um pouco Temos a temperatura de 15 graus aqui dentro do ônibus Boa, olha que eu estou perguntando Não, não podemos fazer a água aqui Olá Tchau 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 Como eu disse ai bem no começo galera, o Gusão ele é tanto você pega ele tanto automático e tanto manual, eu pisei por estar gravando com vocês aqui deixando no automático mesmo, mas ele tem as duas opções que você pode estar selecionando inclusive tem várias skins ai que você também pode estar selecionando ai a sua escolha Beleza Imagina ele lotado aqui, será que você sobe legal, lotado? Vou deixar o carro ai, espera ai meu filho Não vi ninguém dentro do sinal então vamos embora, vai estar passando com a estrada de pedra aqui E antes galera, antes de eu começar a gravar, eu já tinha dado uma volta aqui no mapa que eu curti pra caramba e sem contar que é bastante desafio né meu, as estradas bem pequenininha mesmo, bem apertada né, dependendo os dois ônibus já não passa, só se você passar um por dentro do outro Vou sair triscando e tudo né Vou sair triscando e tudo né Vou sair triscando e tudoull Tchau, tchau. . 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 Ó, vou atingir os 60 por hora Por mais óbvio, você vê Olha lá, ele já começa a apitar, tá vendo? Então aí você tem que diminuir a velocidade, tá? Temos a placa ali, seguindo direto Anchieta, São Pedro Virando à direita, terminal João de Almeida E virando à esquerda, zoológico Bacana a placa ali, bem sinalizada Semáforo aí, todo mundo respeitando E é isso aí Recomendo esse mapa pra vocês aí Tanto mapa, tanto esse ônibus aqui é bem bacana Por enquanto tá rodando legal pra mim aqui Até agora não deu uma travada forte Eu espero que continuasse até o final do nosso vídeo aí Pra terminar esse aqui bem sucedido aí E 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 aí Passamos pra esse lado Que a galera Já caiu bastante aí O FPS Deu uma diminuída legal Porque esse lado aqui tem bastante cenários O volume de carros aí aumentou também no jogo Então vamos passar pra esses pedaços aqui Até mesmo próximo ao terminal O João de Almeida Vai ficar um pouquinho Pesado pra Pedel Não tô vendo aqui O semáforo Acho que já deve ter abrido Vamos lá. 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 Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Já tem um aqui parado também. Tamos aí, galera. Chegando no ponto final. Vou terminar o João Almeida. Praticamente foi sucesso aí, né, galera. Vamos disfarçar aí o erro que a gente teve ali, ter pegado a rua errada. Mas já achamos aí o ponto. Né? Aí está o relatório, tá? Estamos adiantados e bastante. Então, beleza. Vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele joinha. Beleza? Que isso aí ajuda bastante. E muito obrigado mesmo. Então, vamos lá. Uma 10k de inscritos. Tamo junto, galera. Forte abraço. Até mais. Falou. Fui. Tchau, 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 tchau.